O míssil, posicionado em um ponto A, é inclinado a determinado ângulo com um solo horizontal. Foi programado para percorrer a trajetória modelada por uma função f, definida por f de x, aí está aqui a função, com o objetivo de atingir o ponto B, que, fixando-se como 0,0 as coordenadas do ponto A, em um sistema de coordenadas cartesianas, cujo eixo das abscissas, com a unidade em metros, representaria o referido solo. A ordenada do ponto B seria igual a 0, e a abscissa desse ponto seria igual a... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Pelo formato aqui da função f de x, ficou muito claro para a gente que é uma função do segundo grau. Temos aqui uma equação do segundo grau, então é uma função do segundo grau. E ele está querendo saber o seguinte, no ponto B, onde vai atingir o míssil, se esse ponto B for igual a 0, qual é o valor da abscissa correspondente? Ou seja, qual é o valor de x correspondente a esse y igual a 0? Ordenada é y, e a abscissa é x. Ou seja, o que ele está te falando? Quando y for 0, qual é o valor do x correspondente? Interpretando a questão seria isso. Beleza, interpretamos a questão. Interpretou? Resolve. Aí vamos lá, aí entra a segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Então, qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Aí você tem que lembrar aqui do mantra MPP. Função rima com substituição. Então, a função é essa daqui, f de x é a mesma coisa que y. Então, está aqui, y é igual a menos x ao quadrado sobre 10.000, mais x sobre 4. Aí o que ele está falando para a gente ali no finalzinho? Qual é o valor da abscissa correspondente para uma ordenada igual a 0? Ou seja, a ordenada é y e a abscissa é x. Então, o que eu vou fazer? Para saber o valor de x, eu vou colocar aqui no lugar do y o 0. Função rima com substituição. Ele não está falando aqui que a ordenada do ponto B é igual a 0? Então, a ordenada é a mesma coisa que y. Então, eu vou substituir aqui. Quando y for igual a 0, qual é o valor de x correspondente? Aí nós vamos descobrir agora. Olha como é fácil. Malandramente, o que eu vou fazer aqui? Como 10.000 é múltiplo de 4, eu vou pegar aqui, sem querer querer corococó, eu vou pegar aqui toda essa expressão e vou multiplicar por 10.000. para assumir com esse denominador. Ah, Marcão, tirei o MMC. Beleza, vai ser feliz. O importante é ser feliz. Vamos lá. Vai ficar aqui, 0. 10.000 vezes 0 vai dar 0. Isso é igual a menos x², porque vai cortar o 10.000 com 10.000. E aqui vai simplificar o 10.000 pelo 4. 10.000 dividido por 4 vai dar 2.500. Tudo lindo. Aí ficaríamos aqui com o seguinte, x² mais 2.500, x igual a 0. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar. Vou colocar aqui o x em evidência. Vai ficar menos x em evidência, que multiplica x menos 2.500. Matemática básica. Tem que estar em dia com a matemática básica, a fatoração. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que menos x é igual a 0, ou seja, x é igual a 0, ou x menos 2.500 é igual a 0, ou seja, x é igual a 2.500. Olhando ali as opções, olhando ali as opções, olhando ali as opções, não deu para ver, mas está ali, tá? Olhando ali as opções, x vai ser igual a 2.500. Olhando ali o gabarito, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar? Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus um, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus dois, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus três é incalculável. Você terá seis meses de acesso, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria, somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 257 reais à vista. É isso mesmo. valor promocional, ainda em 2022, esse curso vai aumentar, porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí, cada dez policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso, clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos.